Olá, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Chegando para conferir as últimas informações do Grêmio para você. Eu sou Márcio Urivesque e estou aqui para te trazer todas as informações do Imortal Tricolor. Mas antes já vai deixando o teu like, ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma atualização do Imortal Tricolor. Mas dito isto, bora para o vídeo, gente! Pessoal, chegando aqui para as últimas informações do Grêmio. Primeiramente vamos falar sobre o Reinaldo. Reinaldo fez exames hoje e teve comprovado que ele não precisa passar por procedimento cirúrgico. O Grêmio apostava tudo num tratamento conservador para que o Reinaldo pudesse voltar mais rápido as suas atividades com bola. E hoje, com os exames que foram feitos, foram constatados que não precisa de intervenção cirúrgica. Reinaldo vai poder fazer um tratamento conservador com fisioterapia, medicação e logo vai estar apto a voltar aos treinamentos. Então o Reinaldo não vai precisar de intervenção cirúrgica, o que é uma grande notícia. Porque a gente sabe que um procedimento cirúrgico sempre é bem invasivo, né pessoal? Por mais que hoje em dia as técnicas de cirurgia estejam mais avançadas, uma operação, principalmente no joelho, é sempre uma operação. Então é uma boa notícia para o Grêmio que o Reinaldo não precise passar por uma cirurgia, porque assim a recuperação dele é mais rápida. Não que ele já esteja à disposição, que ele vai voltar agora em seguida, mas é mais rápida do que se tivesse um procedimento cirúrgico pela frente. Então o Reinaldo não vai passar por cirurgia, vai continuar o seu tratamento apenas com fisioterapia e medicação. O Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, deu entrevista falando sobre os reforços do Grêmio. Pelo que o Brum deixou a entender, dificilmente o Grêmio vai fazer alguma contratação nesta janela de 1ª a 19 de abril. O Grêmio entende que nenhum dos jogadores que estariam à disposição nesse momento fariam diferença no elenco do Grêmio. O Grêmio poderia contratar jogadores apenas que estão nas finais dos campeonatos estaduais e os grandes jogadores dos clubes que estão nas finais, eles não liberariam. E os jogadores que eles aceitam liberar, o Grêmio não tem interesse. Então seriam jogadores que não acrescentariam na visão da diretoria dentro do plantel do Grêmio. Então o mais provável é que o Grêmio espere até a janela do meio do ano para efetivar mais contratações. Lembrando que a gente já trouxe aqui no canal que o Grêmio procura um lateral esquerdo o Grêmio procura um meio armador o Grêmio procura um atacante fazedor de gols e um zagueiro em nível de titularidade um zagueiro para chegar a vestir a camisa sair jogando, não sentir de forma nenhuma o peso da camiseta tricolor. Então são essas quatro posições que o Grêmio busca no mercado zagueiro, centro avante, meio armador e lateral esquerdo esses devem vir na janela do meio do ano agora nessa janela, nessa brecha de primeira 19 o Grêmio não vê nenhuma grande oportunidade de reforço e assim o Grêmio vai gastar não vai gastar a sua bala agora vai deixar suas energias para o meio do ano onde acabam os campeonatos europeus muitos jogadores ficam sem contrato no futebol europeu e aí abrem-se novas oportunidades de negócio para o Grêmio e dentro dessas oportunidades de negócio para o Grêmio a gente traz aqui um nome de zagueiro que seria titular incontestável do Grêmio nesse momento que chegaria e vestiria a camisa olha, e seria um dos principais jogadores do elenco ele tem contrato até o dia 30 de 6 de 2024 ou seja, no meio do ano vai ficar livre no mercado podendo assinar com qualquer clube que quiser jogador de seleção experiente eu falo de Sebastião Coates Sebastião Coates jogador que é titular do Sporting de Portugal tem 33 anos 1,97m de altura jogador bom na bola aérea sabe sair jogando uruguaio com experiência de seleção uruguaia com experiência de Champions League já jogou no Liverpool já jogou no Sporting de Portugal ele quando surgiu no Nacional de Montevideo o Grêmio teve muito interesse na contratação do Coates e o Coates atualmente com 33 anos ainda é um jogador que para o nível de futebol sul-americano jogaria e jogaria fácil aqui é um jogador com espírito de liderança um jogador com experiência um jogador que não sentiria a pressão de jogar num clube grande então e ainda mais livre no mercado livre no mercado ele no dia 30 do 6 ele fica sem contrato com o Sporting e poderia muito bem receber uma proposta do Grêmio abrir conversações com o Grêmio para assinar um contrato e vir jogar aqui no Tricolor lembrando que o Sebastião Coates já faz um tempo que não é convocado para a seleção uruguaia mas ele tem pela seleção principal 51 partidas marcou 2 gols pela seleção sub-20 do Uruguai ele tem 14 partidas marcou 1 gol tem 4 colocações pela seleção sub-17 do Uruguai é um jogador muito, muito, muito qualificado e seria cairia como uma luva imagina uma dupla Sebastião Coates e Kahneman na zaga do Grêmio para disputa Libertadores seria muito bom então o Grêmio tem que abrir o olho tem que ficar atento a essas oportunidades de mercado jogadores bons jogadores com experiência jogadores de nível e que ficam livres agora está sendo mandado embora do Grêmio está sendo dispensado que não vai mais ter chances que já está procurando o clube é o meio atacante canhoto da categoria de base Rubens Rubens que era considerado uma das das joias da categoria de base do Grêmio era um jogador muito bem avaliado dentro do Grêmio mas teve uma grave lesão de joelho ficou muito tempo parado e depois da volta dessa lesão não conseguiu recuperar o nível técnico que ele tinha antes da lesão e o Grêmio resolveu abrir mão desse jogador ele está liberado para procurar time para procurar clube meia canhoto que joga aberto pelo lado direito cortando para dentro é um jogador habilidoso com visão de jogo mas que infelizmente não vai ter espaço dentro do Grêmio e foi liberado para procurar clube ele já tem sondagem de alguns clubes da série B alguns clubes até da série C para disputar o campeonato brasileiro desse ano e vamos ver com quem o Rubens vai acertar e eu acho que é uma medida também acertada tanto por parte do Grêmio como por parte do staff do jogador é um menino novo um menino jovem ainda já que não vai ter espaço no Grêmio nada melhor que ele procurar espaço em outro clube para procurar se desenvolver desenvolver o seu futebol em outro clube e começar a jogar porque é hora do Rubens começar a jogar regularmente e ter uma vaga de titular em algum time para mostrar o seu futebol então o menino Rubens não joga mais no Grêmio está liberado para procurar clube a partir de hoje e deve acertar com algum clube principalmente da Série B para disputar o campeonato brasileiro da Série B nesse ano mas deixa aí nos comentários o que tu acha da liberação do Rubens tu acha que o Grêmio deveria dar mais uma chance para ele e a estratégia do Grêmio lá na Bolívia o que tu acha o Grêmio deveria ir direto para La Paz ou não o Grêmio faz bem e ir para a altitude apenas na hora do jogo deixa aí nos comentários eu gostaria muito de saber a tua opinião por enquanto é isso a qualquer momento a gente volta com mais informações do Tricolor fiquem com Deus até o próximo conteúdo feliz Páscoa e tchau 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 tchau